Nossa equipe de reportagem está aqui no Hospital Municipal e tivemos a informação de que foi registrada a quinta morte de um servidor da saúde do município. Lorival Nunes de Albuquerque era servidor de carreira há 19 anos e também trabalhava na iniciativa privada. Ele foi acometido pela Covid-19. Na semana passada ele foi transferido para o município de Vilhena e estava internado na UTI. Nesta madrugada ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo e vindo a óbito. Segundo informações do setor de epidemiologia, Lorival era uma pessoa muito querida, um companheiro de trabalho muito exemplar. Tinha um bom relacionamento tanto com os colegas quanto com os pacientes no qual atendia. Aqui no Hospital Municipal ele trabalhava no setor de raio-x. Ele era técnico em raio-x e também na iniciativa privada. Os amigos de Lorival e a família chegaram até a realizar uma vaquinha solidária para a compra de um medicamento que estava sendo usado nele lá no município de Vilhena na UTI. O corpo ainda está em translado e virá para o município de Rolim de Moura ainda nesta quinta-feira. Em breve nós teremos mais informações sobre o translado do corpo de Lorival aqui para o município de Rolim de Moura. Com imagens de Alex Feliciano e Samara Souza para o jornalismo da SIC TV.